Amanhã às 10 horas da manhã, o Banco do Nordeste vai divulgar as ações para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024. O evento será realizado na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe e vai contar com as presenças do presidente do BNB, Paulo Câmara, do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Aqui no Estado, o Banco do Nordeste deve aplicar um bilhão de reais. Na noite desta quarta-feira, foi confirmada a morte do segundo sergipano, vítima da explosão de uma metalurgica na cidade de Cabreúva, em São Paulo. O homem foi identificado como o Everton Oliveira da Silva, de 42 anos, e estava internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista, há sete dias. Natural de Cristinápolis, o Everton deixa esposa e filha. De acordo com a Prefeitura de Cabreúva, essa é a quarta morte confirmada da tragédia registrada no dia primeiro deste mês, quando um forno de derretimento de alumínio da indústria explodiu. Ao todo, trinta pessoas ficaram feridas, sendo dez em estado grave. O outro sergipano, Fernando Nascimento dos Santos, de 24 anos, foi encontrado morto no local do acidente. O corpo dele foi liberado pelo IML de São Paulo ontem, e o sepultamento deve acontecer amanhã, aqui em Sergipe. Em São Cristóvão, um pneu de ônibus do transporte coletivo solta do veículo em movimento e causa acidente nas imediações do povoado Umbandá. O pneu atingiu frontalmente um veículo, que estava parado às margens da rodovia João Bebe Água, e invadiu a garagem de uma casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais foram registrados. O CETRANSP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Aracaju, lamentou o ocorrido e esclareceu que o pneu secou e fez com que a roda se soltasse por completo. A manutenção pediu para que o motorista aguardasse no local, mas o mesmo, infelizmente, achou que poderia seguir até a garagem e a roda acabou soltando. No momento do ocorrido, o carro não transportava passageiros e ninguém foi ferido com o acidente. Sobre a casa e o carro atingidos com a roda, a empresa já está em contato com os proprietários para dar assistência. Uma tartaruga da espécie Oliva foi encontrada morta na Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros. O Projeto Tamar informou que a equipe responsável pelos encalhes foi acionada e realizou os procedimentos necessários. Obrigada.